Muito sofrimento, né, mas pô, que vitória, que classificação histórica, jogamos um ótimo jogo, fomos superior o tempo todo, a equipe está de parabéns, jogadores como são técnicas, todos que estão trabalhando muito aí para repor o Cruzeiro no seu devido lugar, e hoje eu queria falar o menos possível porque realmente adoraria que vocês falassem com os protagonistas da noite, jogadores como são técnicas e logicamente essa torcida maravilhosa que fez uma festa incrível e a gente, eu só tenho a agradecer essa lealdade, esse amor com o Cruzeiro, a gente está no caminho certo e vamos continuar trabalhando firme aí para conquistar o nosso objetivo. Queria que você falasse do trabalho do Pessoalano, Ronaldo. A torcida fez uma festa incrível, acreditou o tempo todo e é isso, rapaziada, vamos curtir essa vitória de hoje, domingo já tem jogo e vamos continuar o nosso foco. Queria que você falasse do trabalho do Pessoalano, é um técnico que já está se destacando nesse início de trabalho e até chamando a atenção de outros clubes, você já começa a ficar preocupado com isso? Não, absolutamente não. É uma confiança total no Pessoalano, um trabalho incrível que ele tem feito, não era fácil essa retomada e a gente só pode ficar tranquilo e saber que a gente está no caminho certo. O sofrimento é maior aqui dentro, lá dentro de campo ou aqui fora? Sofre mais quem bate ou sofre mais quem torce? É infinitamente maior o sofrimento aqui fora. Você pode falar do goleiro, Ronaldo? O Ronaldo tem 50 mil só, então ele traria o recurso de peso, vai tentar de pé a situação? Vamos ver, vamos curtir essa vitória hoje. Você pode falar só do goleiro, Ronaldo? Rafael não foi um pouco... Maravilha, o Ronaldo está saindo aqui. Estou empurrando, calma. Vamos mostrar aqui o Ronaldo saindo. Vamos lá, vamos lá.